O Bazar de Discos está acontecendo, está muito legal, o público compareceu, o pessoal veio prestigiar. Eu estou muito feliz, primeira vez que a gente está fazendo aqui no cinema. Muito legal o convite que o cinema fez para o evento, para o Bazar de Discos está acontecendo aqui hoje. Tem tudo a ver, cinema e música tem tudo a ver, eu acho que é um evento cultural único e já estou pensando nas próximas edições. Com o avanço da vacinação as pessoas estão saindo mais de casa, estão se sentindo mais seguras para comparecerem em eventos culturais. Então, eu acho que foi um sucesso, ficamos um ano e meio parados com o evento, retomamos agora e o pessoal quer sair, quer participar dos eventos, quer prestigiar. Todo mundo de máscara, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas já estão imunizadas. Temos que retomar os eventos culturais e o público está sedento aí pelos eventos. Então, é isso aí, a feira de discos aqui veio para mostrar isso, para a gente voltar a sair, voltar a ocupar os espaços culturais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho